Eu sou Pamela Castro e sou artista visual. Hoje o meu trabalho é junto com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente cria umas performances para falar sobre igualdade de gênero. Eu fui vítima de violência doméstica, mas já contei isso milhões de vezes, um milhão de vezes, porque quando isso aconteceu, minha mãe falou para mim que eu tinha que falar para as outras pessoas que eu não poderia ter vergonha da minha situação. Então eu vejo que esse meu trabalho não está sendo em vão, nem que seja usado como exemplo, quando eu conto minha história, eu falo das minhas dificuldades, eu estou ajudando que você, você e você também tomem coragem de correr atrás disso. Nesse caso do grafite, uma das coisas que falam muito é ah, mas está na rua, na rua não tem lei não. A gente não vive mais na selva não, galera. Não vou desistir e vou conseguir fazer valer os meus direitos, assim como cada uma das mulheres que correrem atrás. Eu creio que a gente com o tempo vai conseguir mudar isso tudo. E aí 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 E aí